Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um mini bolo, né, mais com um tema lindo aí, foi do Homem-Aranha, uma decoração que ficou muito top, gente, ficou muito legal, né, lembrando aqui que a gente pode, né, um bolo pequenininho, mas que a gente pode adaptar ele para um bolo maior, um bolo de andar, por que não, tá bom? Aqui a minha sugestão é o tipo da decoração e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Esse bolo foi um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 11 de altura, mais ou menos. Foi massa de chocolate e o recheio eu não lembro, confesso que eu não lembro, mas tem vídeo aqui no canal, tá bom? Tem uma playlist aqui com várias dicas aí de recheio, tem massa aqui também, né, então pode explorar bastante aí, tem bastante coisa, tá bom? Aqui no canal não tem a massa que eu estou trabalhando atualmente, tá? Estou com uma ideia aí de fazer um trabalho bem legal aí para trazer as massas aí, tá bom? Por isso que eu ainda não fiz nenhum vídeo falando sobre as minhas massas, que eu estou fazendo agora massa manteigada, fiz uns testes e tá maravilhoso, então estou ansiosa aí para trazer também essa novidade aí para vocês, tá bom? Mas vamos falar do bolo, gente. Vocês viram aí que eu estava com uma espátula e aí mudei, porque eu não estava gostando daquela espátula, estava me incomodando, não estava ficando retinho, então eu utilizei aí uma outra espátula de textura, tá bom? Espátula, gente, não tem numeração patrão, tá? Cada marca coloca uma numeração diferente, por isso que é difícil eu falar aqui a numeração de uma espátula, tá? Eu não gosto muito de falar, porque isso pode confundir vocês e pode atrapalhar vocês aí na hora de comprar, tá bom? Então a minha dica aí, que eu sempre falo aí nos comentários, né? As pessoas me perguntam, a minha sugestão é vocês fazerem um print aí, por exemplo, vocês querem essa textura aí, tira o print aí da imagem e mostra para o vendedor, né? Quando você for lá na loja de confeitaria, comprar os seus produtos lá, você pergunta, olha, eu queria uma espátula com essa textura e aí o vendedor vai poder te ajudar, tá bom? Eu acho que fica melhor aí do que eu disser a numeração pra vocês, aí vocês vão lá na loja e compra uma numeração diferente, eu acho que isso pode atrapalhar vocês, tá bom? Então é isso, eu utilizei duas espátulas, né, que vocês estão vendo aí, porque eu queria ela com essa textura e eu não tinha, então eu consegui fazer essa misturinha aí com as duas espátulas, tá bom? O corante que eu utilizei foi o azul marinho, tá? Pra fazer o fundo e agora eu tô utilizando o azul azul royal, tá? É o pó pra decoração azul royal, misturei com álcool de cereais, coloquei na bombinha e tô borrifando, aí, tá bom? E aí, gente, fica, é chatinho mesmo, é ruimzinho pra tirar aí, já recebi muitas dicas, né, inclusive utilizar aí o chantilly, né, aí embaixo, né, o chantilly aí pra facilitar a remoção e realmente tinha, ficou o restinho aí de chantilly aí e ajuda realmente bastante, tá? Mas mesmo assim, precisa de um cuidado aí pra tirar, olha, pra tirar tudo, porque principalmente cores escuras, né, o pó pra decoração aí é um azul bem escuro, então é um pouquinho chatinho pra tirar, tá? Mas eu utilizo o álcool de cereais também pra ajudar na remoção e ajuda bastante, tá bom? Então, o álcool de cereais aí é uma boa dica pra remover aí também, tá bom? E aí, gente, eu peguei o meu bico número 17, tá? Porque esse bolo é bem pequenininho, então eu peguei o meu bico menorzinho aí que eu tenho, que é o 17, então eu tô fazendo rosetinhas aí embaixo, tá bom? Esse corante, né, essa cor aí foi o super vermelho, tá? Que eu tô utilizando, então eu vou fazer essas rosetinhas aí na base, né, respeitando aí o bolo inspiração que tinha, essas rosetinhas, então eu tô respeitando aí. É claro que a gente não tem que seguir a risca, né, o que tá lá no bolo inspiração, mas o que tiver o meu alcance pra ficar o mais parecido possível, eu vou fazer, tá bom? A não ser que você não tenha o item, aí você conversa com a sua cliente, ah, eu não tenho esse bico, pode ser um outro tipo de trabalho, né, acho que tudo aí a gente pode conversar com o cliente, né? Mas aí, como eu tinha, eu tô obedecendo aí como estava no bolo inspiração, tá bom? Então aí eu já finalizei aí essa parte da decoração, tô aí aplicando o topper, né, um topperzinho também muito lindo, né, lembrando que esse bolo é um bolo pequenininho, então a gente tem que ter até cuidado aí pra não exagerar nos elementos, né? É, às vezes a cliente quer um bolo, é, um bolo pequenininho, mas com vários toppers, e aí não dá certo, né, porque o tamanho do bolo é muito pequenininho. Então aí tem só esses detalhes aí e o... a cidadezinha, né, no fundo e o Homem-Aranha em cima, tá bom? Então, esse aí foi o trabalho, né, a decoração que a gente fez, tá bom? E tá aí, gente, olha, o trabalho ficou incrível, e vou mostrar aí o resultado final, olha que lindo, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês aí de alguma forma, tenha esclarecido alguma dúvida, se vocês tiverem dúvidas ainda, manda mensagem aqui embaixo, que assim que eu puder eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Então é isso, gente, um beijo, obrigada aí pela companhia, não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo, tchau, tchau!